Tens a beleza da rosa O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém, tenho medo Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Tenho medo Tenho medo Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim